Canal Youtube, no Estradas e Cidades Bom dia amigo visitante do canal, ruas, estradas e cidades, seja bem vindo Estamos no estado de São Paulo, em Juviaque Estamos no estado de São Paulo Canal Youtube, no Estradas e Cidades Juviaque está localizada no Vale do Ribeira, com distância de 161 km da capital São Paulo População estimada a 20 mil habitantes Juviaque está localizada no Vale do Ribeira, com distância de 161 km da capital São Paulo O pessoal do Ribeira e Cidades Vamos agora passar em ponte sobre o rio Ribeira e logo mais a frente acesso ao BR-116. Se inscreva no canal. Canal YouTube, ruas, estradas e cidades. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.